Bom dia galera, estou aqui na barragem do Ducais, barragem Trebinolumas Verde, Rio Jaguari, algas que descem para a suta de Oroz. Hoje, sexta-feira, dia 1º de maio, às 6h30 da manhã. E a você que não é inscrito ainda no nosso canal Encanto da Natureza News, que esteja se inscrevendo, deixando o seu like e ativando o sininho da notificação para receber novos vídeos. E a você que não é inscrito ainda no nosso canal,